E já voltemos fazendo o sorteio, foi. Davi GBT. Irmão, infelizmente, se você não for um bote, infelizmente você caiu na fiscalização anti-botes. Não interagiu e a conta criada e seguindo no mesmo dia. É que tem meio que interagir na live porque tá tendo uns probleminhas de bote. Então, infelizmente, é válvula. O problema não é a conta ser criada e seguindo no mesmo dia. O problema é ter mandado apenas cupom sorte, kkkkk. Aí ele viu que errou o cupom, colocou cupom sonho, kkkkk. Foi essa a única interação dele. Apenas. Tem que interagir, guys. Diogão, GTS, o Diogão. Segue a gente a uma cota. Inclusive, Diogão tem um gol quadrado, turbinado, todo mexido, que vale mais de um milhão de reais. É, o carro do Diogão é muito louco. Isso daqui era dentro de um autódromo, tá bom, guys? Era dentro de um autódromo, por isso, por este motivo, que ele está nesta velocidade toda que vocês verão. Era no México, era no México. E aí vem um filha da puta que comenta carroça, kkkkk. Que f*** eu, Feliz. Ô, Diogão. Na moral, tu não pode filmar o velocímetro e a rua mostrando o que está no Brasil. Não pode. Tu tem que filmar. Qual o velocímetro? É, o carro do Diogão é muito louco. Guys, na moral mesmo, o Diogão acompanha a live há muito tempo. Ah, Saulinho, o Diogão não estava lá na live durante o tempo. Foda-se, eu vou fazer outro sorteio para vocês e vou presentear o Diogão também. E, mano, o Diogão é brabo. Ó, criei outro sorteio e vou presentear o Diogão. Aí, guys, sem dó. Mano, já vou colocar 150 dólar do Chorinho Invertido. E bora lá, Diogão. Cupom Sonho vai jogar para mais de 200 dólar, tá? Começar aqui como? Vamos ver o inventário do Diogão? Diogão que já... Ursos Doppler. Ele tem uma luva muito legal. Ele tem uma Alpia Zimove Show de Bola. Ele tem uma Blue Fósforo maravilhosa. O que faltas no inventário do Diogão? Ele tem uma K-Headshot. Ele tem uma M4. O que faltas? Ele tem uma Desert Eagle e a Mungara Esmeralda top. Mas é o seguinte, vamos tentar fazer uma paradola aqui. Pô, ele não tem uma P90 top. Tem? Não tem. Cinco dólares vira essa P90. Beita! Quatro. Ele tem Galiar? Se ele não tiver Galiar, dá para nós buscar uma Galiar para ele. Uma Shutter Box aqui de 60 dólares deve vir top para caralho. Dá para sonhar, velho. Dá para sonhar com 8%. Então paga! Ah lá, Diogão. Já pegamos uma. Galil Patu. O que é essa P2000 aqui? Ah! Eu sei muito! É o Double! É o Double Green! Triple Green? Não, Triple Green já é demais, né, velho? Não. Já é pedir muito. Tá, não veio. Tranquilo. Entramos no saldo real com 100 dólares acima. Ó, a Galil vale 375 reais. Mano, agora 150 dólares. Eu gostaria, sim, de sair com um Profit legal para ele, porém, sendo um pouco mais conservador. Não queria arriscar tanto, saca? Tipo, Minim e tal. Queria ser um pouco mais conservador, velho. Fazer o seguinte, velho. Eu vou abrir só 10 saldo Minim. Só 10. Não pagou nenhuma Glock. E a Glock é 11% de vinho. P2000, StatTrek, Factory New. StatTrek, Factory New. Essa P2000 é linda. Eu vou abrir uma caixa brilhante para ele. Porra, eu gostaria que pagasse pelo menos 50 dólares para a gente sair, no mínimo, no 0x0, saca? 21 dólares. Tá. Ele já tinha agente? Ele tem agente pra caralho. Ele investiu em agente. Então, 21 dólares. Ele tem famas? Não. Aí. Uma fama as Mac Industries? Então, guys, a gente precisa buscar mais 30 dólares, pelo menos, para sair no 0x0 para ele. Eu vou mais uma dessa, velho. Vamos ver. Vamos ver. Alpe Duality? Acho que é um... Foi o fumo grosso. Meu Deus, era... É que eu não tinha nem saldo para abrir outra. Mas aqui ia pagar muito. 130 reais, 177 reais, 375 reais. E ainda tem essa 12 aqui também, Flavio. Mano, 41 dólares. All in USP. Veio a USP! Agora estamos num lucro bom. Agora estamos em um lucro bom, velho. Veio um Proveble 983. A gente não teria ganhado nada na Saulo Mini. Depois a gente vai ver quanto que foi o Profit aqui na conta dele. Mano, eu vou arriscar 10 vezes a Zimov Mini. Não pagou. 20 vezes a Zimov Mini. Tá. A gente podia ter arriscado mais, né? Eu fui tentar esquipar a Red e acabei que eu esquipei Grim, mano. Acontece. Acontece. Vou pegar essa P250. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos tentar esquipar a Red mesmo, né? 10. 20. Caralho, veio outra. Meu Deus! Para de esquipar Grim, Saulão. Para de esquipar Grim, Saulão. Vou pegar essa UMP Primal Saber pra ele que é bem bonito. Ó, a USP que o Confirmed chegou. Ela vale a bagatela de mais 214 reais. 10 Red. 20 Red. 30 Red. 30 Reds. 30 Reds. 20 ou não. É louco. Ele vai vender tudo e rebaixar o gol turbo. Ah, ele vai. Ele vai. O gol agora. Ô, ô, ô. Diogão, pode colocar aí mais um quilo de turbo aí no golzão, velho. Pode colocar mais turbo. Agora vai bater os 300 por hora. Ah, Saulão, bora fazer loucura. Roleta lá os 200 ó. Pô, eu fico com medinho, meu consagrado. Pô, eu gosto de chegar a depositar na conta do inscrito. Brincar com a grana que eu mesmo depositei. Pô, legal. 3 Doll. Vou pegar também esses 3 Doll. Qualquer 3 Doll já é o quê? Já é um... Pô, 3 Doll ele compra aquela arvrinha de cheiro, tá ligado? Aquela arvrinha, arvrinha de cheirinho pra colocar lá no gol, no goleta. É, é, é. Pô, irmão, tem uma arvorezinha lá. Eu acho que chama não sei o que tri. É, que é de canela, velho. Muito bom. É que eu gosto do cheirinho de canela. 375, 177, 130, 101, 214. 8, 8, 318. É, uns 18. 19, vamos colocar 19 pra ficar 1.350 redondos. 1.350 reais em dólar. 273 dólares. Nós depositemos 150. Usando o cupom sonho foi pra 200, que a gente transformou em 273. Tá lá, Galil Tagarela. Irmão, jogão. Remove esses adesivos da Galil, tá? Porque essa Galil tem um easter egg. Qual easter egg dessa Galil? Quando você atira a boca dela, abre e fecha. P2000 Dragão Imperial. Factory New Stat Trek. Famas. Nossa. Essa Famas me surpreendeu no Factory New, tá? Ela tá meio na temática metálica, né, velho? XM1014 Tranquility. Aí, ó. Tô tranquilão. USP Kill Confirmate. E também dá pra arrancar esses adesivos, se quiser. P250 X-Ray Stat Trek. UMP Sabre Primitivo. P90 Gatinhos Morta. Caralho. Essa daqui é a P90 do LSD, velho. É. E a Aug Camaleão. Então foi... Foram essas skins que ganhamos para o Diogão com um depósito de 150 dólares, que virou quase 300. É sigonete, cupom sonho. Chama no profite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.